Pessoal, agora o assunto é cultura. Abre as portas hoje em Blumenau, a décima edição do Salão Elk Ehring, com a Mostra Nacional Contemporânea de Artes Visuais. E a nossa repórter Danúbia de Souza, a nossa Teca, traz mais informações. Boa tarde, Teca. Olá, boa tarde, Susan. Boa tarde a todos. Isso mesmo, o Salão Elk Ehring abre para visitação nesta quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Fundação Cultural aqui da cidade de Blumenau. E quem traz mais informações sobre essa décima edição do evento é a Mia Ávila. Mia, que é gerente aí do Museu de Artes de Blumenau. Mia, uma boa tarde. Como é que vai ser essa décima edição? Boa tarde. Bom, essa décima edição, nós estamos muito satisfeitos com o resultado. Nós temos 20 artistas que foram selecionados, vão estar expostas 34 obras nessa mostra. E são artistas 10 do estado de Santa Catarina, 5 de São Paulo, 4 do Paraná, 1 do Rio Grande do Sul. Então, existe uma representatividade, assim, muito boa, né? É um projeto aí que teve investimento do governo do estado, um projeto bem grande, né? E como é que funciona? É um projeto que foi aprovado, ele tem uma verba do Fundo Cultural. E essa verba é justamente para patrocinar esse evento, que ele é de âmbito nacional. O salão é o que ele acontece de dois em dois anos, né? Então, ele contempla artistas de todo o estado. Não só do estado de Santa Catarina, mas de todo o Brasil também. É oportunidade aí para as pessoas apreciarem a arte contemporânea, né? Que não teve acesso, conhecer realmente. É uma ótima oportunidade esse intercâmbio. Inclusive, amanhã, os artistas, a maioria deles, confirmou presença na abertura do salão. Os curadores também vão estar presentes. Então, é uma ótima oportunidade para esse intercâmbio, né? Para conhecer. E o público vai ter, assim, possibilidade de um bate-papo com esses artistas a partir das 19 horas lá no MAB, na Fundação Cultural. E a visitação segue até que dia? As pessoas pagam a entrada? Como é que funciona? Não, não existe pagamento de entrada. A visitação desse salão vai até dia 29 de junho. Inclusive, com possibilidade de visitas mediadas. É só agendar pelo telefone. Então, grupos, escolas, a gente vai fazer essas visitas mediadas, né? E estamos esperando que todos realmente aproveitem dessa oportunidade. Com certeza. Mia, obrigada pelas informações, né? Lembrando, então, que a visitação segue até o dia 29 de junho, na Fundação Cultural, aqui da cidade de Blumenau. Essa é a décima edição do Salão Elk Ehring. Voltamos ao estúdio do Vermais com você, Susan Guedes.